Música Uma parte do meu coração não me avisou que assim seria Conhecer os temporais pra ter alguma calmaria Jogo e entregar com a mesma força que o silêncio se entrega a sua casa mansidão Evitar o hospital e estar no aconchego do lar Esses tem sido critérios importantes na hora de escolher onde dar a luz Foi assim pra Letícia Já na reta final da gestação, ela mudou os planos e decidiu ter seu filho em casa A gente ficou muito preocupado de eu estar chegando no hospital, no ambiente hospitalar Teve que sair com o recém-nascido e a gente começou a montar o plano B E o plano B era o parto domiciliar Desde o mês de março a gente vem sentindo então essa procura pelo parto domiciliar Crescendo cada vez mais, principalmente pelas mulheres que já queriam um parto humanizado Pesquisadora do tema, a professora Júnia da Mata relata os resultados de estudos recentes sobre o parto domiciliar O parto domiciliar planejado é seguro para gestantes de baixo risco Pesquisas internacionais já demonstraram que os resultados na saúde materna e neonatal São semelhantes entre o parto domiciliar planejado e o hospitalar Mesmo assim, não há cobertura dos planos de saúde ou assistência no SUS Para ter um parto domiciliar planejado, a gestação precisa ser de baixo risco A mulher não pode ter diabetes ou pressão alta, por exemplo E o desenvolvimento do bebê deve estar dentro do esperado A equipe geralmente é composta por enfermeiras obstetras ou obstetrizes Com acompanhamento de uma doula Aqui no estado, médicos não são autorizados pelo Conselho de Medicina a atender esses partos E há sempre um plano B Um plano de transferência para um hospital com estrutura e com profissionais capazes de prestar Uma assistência de maior complexidade Caso surja alguma alteração, alguma intercorrência no domicílio E a gente precise deslocar essa mulher para o hospital Em tempos de pandemia, o nascimento do Samuel em casa trouxe alívio e satisfação para Letícia No fim, o Covid nos trouxe um grande susto e uma grande preocupação em relação à vida do nosso filho Mas também nos trouxe uma oportunidade de viver um parto domiciliar planejado, respeitoso, natural, que foi lindo Com 38 semanas de gestação, Ramona diz estar preparada e aguarda confiante o momento de conhecer o irmão da Olivia Nós estamos muito seguros, essa é a nossa decisão e não existe nenhum medo, não existe nenhuma insegurança aqui nesse processo Quer parir? Então, por que não parir em casa? E Ramona pariu em casa Dois dias depois desse depoimento, nasceu o pequeno Gael Estou na terra, no passado, no presente e no futuro Para ver, e ser, e entender A bússola do navegador A bússola do navegador A bússola do navegador A bússola do navegador A bússola do navegador